Nesse domingo à noite, o pessoal acabou de fazer. Pessoal, tudo bem? Tô de ordem? Voltamos ao vivo aqui para falar sobre essa mobilização que acontece pelo Brasil. E o ponto principal referencial é aqui, a rodovia Regis Bittencourt. Aqui é um ponto que se chama de nebrálgico. E o pessoal saiu daqui para fazer uma reunião agora há pouco, lá no Palácio dos Bandeirantes. E aí, pelo jeito, não resolveu nada. O Deberto foi para lá, ele foi um doce, foi para lá, foram dois ou três? Três, quatro representantes de caminhoneiros que saíram daqui, foram para lá para discutir. Agora ele vai explicar para nós o que eles discutiram lá e o que ficou resolvido. Conta para nós todos aqui. O que ficou resolvido lá foi o seguinte, o governo federal tinha prometido para nós 41 centavos de redução na bomba. Só que ele não cumpriu com a proposta dele, ele deu para trás e ele falou que não tinha condições de dar esses 41 centavos e ia fazer uma nova reunião. Quarta-feira, o governo estadual cumpriu com a parte dele, que era a isenção de eixo levantado na cobrança de pedágio. 2% do IPVA para o autônomo, entendeu? Então ele cumpriu. Agora, o federal não cumpriu. O governo federal deu para trás com a classe e com a Associação Brasileira. Entendeu, pessoal? Então, quer dizer que o governo federal nosso está se lixando para nós. Ele está se lixando, ele está gostando, ele está gostando da situação que está o nosso Brasil hoje. Porque nós estamos aqui, não é porque nós queremos, e sim porque eles estão obrigando nós. Você está entendendo, pessoal? Então, nós não vamos arredar o pé daqui enquanto ele não entrar com uma coisa boa para a população brasileira. Pessoal, vamos continuar firme, vamos continuar forte, ninguém vai arredar o pé. E a manifestação e a paralisação continuam pacificamente. Todo mundo que está aqui com nós hoje, está porque quer. Eles aderiram à paralisação, pessoal. Então, não vamos entregar os pontos agora, que ele não vai vencer nós. Porque nós vamos vencer ele, pessoal. O governo federal não cumpriu com a parte dele no acordo. Ele não cumpriu. Simplesmente, ele pegou e deu para trás. Ele falou que não tinha condições. Já que ele não tem condições, nós vamos ficar aqui. A dele arrumar uma solução para o povo brasileiro. Beleza, pessoal? O tempo indeterminado. O que ele tinha prometido na parte de 41 centais. Para a classe brasileira, ele não cumpriu. Então, ou seja, vamos permanecer na paralisação até quarta-feira. Quarta-feira vai ter uma nova reunião. E vamos ver o que vai decidir, pessoal. Vamos cortar firme e forte que nós vamos vencer. Agora, muito mais, que nós precisamos ajudar a população. Para a nação brasileira. Porque o intuito não é só para nós, é para todos. Que nem o meu irmão falou lá. Abaixou o combustível, naturalmente abaixa tudo. Abaixa arroz, abate feijão, abaixa tudo. Todos unidos, a gente vai vencer essa guerra. Perdeu a batalha. Na guerra, nós não vamos perder. Estamos todos unidos aqui, firme e forte. Continua a nossa greve. Certo. O pessoal nas redes sociais estão se unindo para fazer a paralisação geral amanhã. O que vocês têm a falar para eles? Sim, está certo. Positivo. Vem todo mundo para a rua. Onde vim? Vamos, pessoal. Vem para a rua, povo brasileiro. Vem para a rua, povo brasileiro. Vem para a rua, povo brasileiro. Você vai apresentar a outra proposta na quarta-feira? Porta-feira, ele mandou uma reunião com a gente no Palácio dos Governados. Porta-feira, ele vai escutar a gente de novo. Tem outras paradas para falar que não acabou. A BR está parada. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. A greve não acabou. A greve não acabou, gente. Caminhoneiro de todo o Brasil. A greve não acabou. É golpe do governo. Pessoal, vocês que estão nos outros estados brasileiros, parado, segura. Continua, 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 segura. Nós estamos segurando aqui. Aqui é o foco. Aqui é o foco. Aqui é o coração da greve. Nós estamos segurando todo mundo aqui no braço. Ninguém está saindo aqui, pessoal. Ninguém. Ninguém. Então, vocês que estão nos outros estados aí, fica firmão. Continua a greve. Que estamos aqui, beleza? Segura a greve. Segura a greve. Ficou definido, então, pelo que você percebeu aí, não recebeu nada. A proposta inicial é feito com o possível dinheiro para trás outra vez. Estão reportados com o governo federal. Estado, administração de São Paulo, parece que está tudo ok, mas na União não deu nada. E, pelo jeito, vai continuar até quando não se sabe. Muito provavelmente, isso vai até quarta ou quinta-feira, o União é lhe lá. Então, o que a gente vai adotar agora, também na madrugada, pela Rádio Capital e aqui, também na live. Então, a gente continua por aqui. Um abraço. E a gente continua com essa turma lá trocada.